Agora tá ligado A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Já temos algumas duas horas de vida. So, 2 horas. E quando vocês estão brigados... Eles estão brigados... Para ficar com as boias. Para ficar com a carne. Par a coisa com... E aí. Beleza. Vamos para o pessoal. Você tem um pacifão aqui... porque eles estão ganhando. E para irmos lá para ver a gente. Desculpe. Desculpe. Eu... O que está em uma休nma? congratulam- Olhem que. Melhori de InvHP, eu até finished. Olhem- Olhem, eu facultou. Muito Knele a todos. Olhem para o lado, que eu olho para um com quem Silvola Fim מא�. Ah. éei ou não. Olhem para é, né? Está aqui, ó Um treino. ках vocês, os noei! ... ... ... ... ... ... ... e aqui tem que estar com você caramba vai guarda então você está com isso para o sábado vamos lá vamos lá vamos 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 A Mãe, a Mãe, a Mãe! Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá.